Olá a todos, bem-vindos aos dias de bricolagem, momentos eu faço com a marca da casa. Sou a Filomena e vou mostrar como instalar um candeeiro de teto. Vamos aqui mostrar um candeeiro simples da nossa marca, que é um candeeiro que se chama Sky, é um artigo branquinho, em acrílico, e vamos mostrar como é que se monta aqui o candeeiro. É um candeeiro simples de montar. Agora, vou ter que subir aqui ao escadote. Temos aqui o cabo, o cabo tem cerca de 1 metro, 1 metro e meio, para teto-se um bocadinho mais baixo, podemos encurtar um bocadinho o fio, cortar, eu neste caso não vou cortar, vou só enrolá-lo cá dentro, se conseguir esconder, senão depois em casa podemos cortar e não utilizamos. Vamos só aqui fazer a simulação, vamos precisar de um x-ato, caso queira cortar, basta cortar com x-ato, e de uma chave de fendas. Subir aqui acima. Em casa, vamos fazer mais ou menos a altura que precisa do candeeiro, sabendo que pode ser 50 ou 1 metro conforme a altura do teto. Isto é o fio que temos no teto, e este é a preço com um camarão, é simples, faz-se um furinho, prende aqui um camarão, é só rodar, que depois ele fica a seguro. Pronto, fazemos isto, podemos fazer assim, e depois vamos esconder, antes disso. Vou fazer aqui as ligações, guardar aqui o x-ato. Temos aqui a fase e o neutro, estes dois estão tapados, portanto é indiferente, ligar a fase ou o neutro é indiferente. Agora aqui eu vou descer um bocadinho. Se for em casa, já não temos tanto fio, mas aqui como eu tenho, vou aproveitar para não subir tanto o escadote. Ligamos aqui um, prendemos, temos aqui a chavinha de fendas, damos aqui a volta, está preso, vamos passar ao segundo fio. Encaixamos, chavinha de fendas, Pronto, a ligação, a ligação está feita, agora vou encurtar aqui, porque isto, assim, e agora vamos enrolar aqui o fio, o máximo que pudermos, no meu caso eu vou enrolar, porque depois mais tarde a pessoa até pode mudar de casa, precisar do fio e já fica aqui. Vamos esconder o fio o máximo que pudermos aqui dentro, subir o copinho, e depois temos aqui um parafuso em plástico, depois chavinha de fendas prendemos, e ele fica encostado, e fica assim. Agora aqui não fica tão perfeito, porque eu tenho muito fio, mas se eu não quiser, corto e já fica um bocadinho mais perfeitinho. Pronto, vai ficar assim, esticadinho. Não há semelhança do que está este aqui, que está mais encostadinho. Agora aqui, vamos esticar um bocadinho o fio, ele agora está assim um bocadinho torto, mas depois com o peso e depois estar ligado, vai ao lugar. Vamos buscar aqui uma lâmpadazinha, eu tenho aqui uma lâmpada de luz cálida, neste candeeiro, e neste vou pôr uma neutra, para ver a diferença, depois é um bocadinho ao gosto. Sabendo para quartos e salas, é mais a luz amarela que se utiliza, mas há pessoas que também gostam da luz branca. Vamos pôr aqui a lâmpadazinha, depois eu não fio, vou ligar. O candeeiro tem esta abertura, de um lado e do outro é indiferente, tanto pode prender de um lado como do outro. Encaixa assim, dos lados, e vai ficar só aqui subir mais um bocadinho, e vai ficar preso, só aqui para não prender tanto. aqui o encaixezinho, aqui também, aqui está, só para ficar aqui mais direitinho, pronto, está preso. Agora eu vou só fazer a ligação em cima, neste caso, eu tenho que ligar aqui uma tomada, mas, se for em casa, é só ligarmos, e pronto, aqui temos o candeeirozinho ligado, muito fácil, só com um camarão, não é preciso fixações, este modelo permite isso. Aqui, é que depois ele vai ficar assim, aqui eu não consigo, porque não cortei o fio, mas se eu cortar o fio, ele vai ficar encostadinho. E pronto, aqui temos a ligação, de como montar um candeeiro, instalar um candeeiro, neste caso.